Lancei o kit da Ferrari, caralho, eu tô chave de verdade Peguei pela net, o que o ré lá pega, então paguei pela metade Vai pelo boleto porque tá suspeito que não pode é extraviar É o bonde do set que come mandala Vai, deixa anotado na agenda que o DDD é 011 Busca na de SP que vai te comer, laga na banguela 03 é o destino, levei a sereia pra ficar no bronze Saco, bico, verde, terra, sopa essas cadela Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai E aí, quem o funk sabe? Pra mim tu é uma espica danada Lancei o kit da Ferrari, caralho, eu tô chave de verdade Peguei pela net o que o réla pega, então paguei pela metade Vai pelo boleto porque tá suspeito que não pode é extraviar É o bonde do set que come e manda ralar Vai, deixa anotado na agenda que o DDD é 011 Busca na DSP que vai te comer, laga na banguela 013 é o destino, levei a sereia pra ficar no bronze Seca o bico, verde e terra, sepa essas cadela Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai Toga pra mim, dá fazer o que? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap Chama no resumo do abote, lalaiá vai E o limite explodiu, mais uma que explodiu Música Legenda Adriana Zanotto